Essa última loja que a gente fez, a gente queria uma loja conceito, um ambiente mais amplo, uma loja mais diferente, uma loja flagship mesmo. A gente estava procurando um sofá Chesterfield e a gente não conseguia achar por nada. E foi quando a gente conheceu os meninos da ZAC, Decor, o Tato e o Isaac, os fofos. Ajudaram super a gente na decoração da loja. Com todos os móveis, compramos todos os móveis deles. A gente acabou comprando com eles e a gente super recomenda, eles são muito bons. Ótimos. Ótimos.